5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaguejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cordino Chorei, na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaguejada, mas com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei, na vaguejada eu chorei Chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha casa Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostumar Se vem aqui me acostumar gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostumar gato Se vem aqui me acostumar gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso O que se sente igual no semente Na minha casa Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostumar gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostumar gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Travalar não vou Pra receber o gostoso Bacana pessoal Primeira vez Biel estourado Ele canta vaquejada também Mas hoje ele tá na seresta Cantando Zezo Zezo bacana É show Hoje é só 15 minutinhos Já mandando abraço Para Dauan Ferreira Canal Nostáudico Andy Souza É isso aí Edson Pachão Italo Alencar Sofia Bia Todos nossos amigos Da nossa live Nossa live de carreta O pessoal do Shaq Love E o Biel está Está concorrendo Está concorrendo É só a carreta na live Com mais de uma hora Dois CDs Todo dia 19 horas Um abraço A todos aí E sucesso ao Biel E bora lá Hoje é 15 Minutos Mas na carreta É uma hora Ou mais Bora lá Alisson CD O Moral de Sergipe Mande sinal vai Ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo um brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí E esse montão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você está fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande social Eita paixão Alisson Cedês Um moral de seu jeito Agora é pra lascar Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga os Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sete aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não tem novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Descida mulher Descida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Descida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto É isso aí pessoal É o Biel Seresta Cantando Zé Biel Estourado Cantando Zézu Tamo junto Nós vamos fazer a carreta Aguardem Abraço pessoal do Chat Love Abraço a todos Valeu Fui Fui